E aí pessoal, o vídeo supermanquista chegou aí bem, eu sou aqui com um novo vídeo pra vocês, galera, um novo vídeo pra vocês da Dungeon Escondida. Eu não sei o nome da série, por isso que eu tô falando da Dungeon Escondida, mas é um novo vídeo pra vocês de uma Dungeon meio RPG que eu estou fazendo com o Patrux. É um mapa aqui de Dungeon que você vai explorando feito louco e conseguindo esses maneiros que nem meu escudo. Bem RPG que a gente pode matar bosses também, então se você não assistiu o primeiro episódio que foi meio que a introdução explicando como que é a série e tudo mais, passa aqui na descrição que vai ter uma playlist, porque eu gostei muito desse mapa, eu gostei muito desse estilo de jogo RPG, que eu vou fazer uma playlist, Patrux. Ah, meu Deus, uma playlist. Uma playlist? Você não pode acreditar nisso? Não. Não. Eu tô escutando o papel da paçoca. Galera, ele tá comendo, não quer dizer que ele foi comer paçoca. Não tô comendo no vídeo e eu derrubei na mesa. Eu falei pra ele, não come paçoca, Patrux. O Patrux faz o quê? Come paçoca. Então vamos começar aqui o vídeo. Vamos conversar sobre o clima, como tá o clima. Então, no episódio passado a gente descobriu pra que serve essa Magic Key, que serve pra gente quebrar alguma barreira mágica. Agora a gente tem que descobrir o que é uma barreira mágica, eu acho que é aquele altar ali do Beuzebú. A gente vai descobrir isso agora. Então, vamos lá nesse altar do Beuzebú aqui. Pera, eu quero testar minha defesa, pera, deixa ele me bater. Deixa eu testar minha defesa. Vai, deixa eu tentar quebrar. Ah, eu não tô conseguindo quebrar não, não é aqui não. Não é aqui não, tá bom, beleza, a gente descobriu isso. Olha só, é pra segurar na frente. Eu tô segurando, mas não quebra. É aqui então, sai logo daqui, tem muito bicho spawnando aqui. O que que será uma barreira mágica? Vem que você tá com pouca vida. Eu tô mesmo, ainda bem que você sabe. Ó, tem um baú aqui, você tem chave? Tenho. Boa, abre aí. Uh, é meu. Tá bom. Um machado pesado, ele dá menos movimento de velocidade, dá 3 de damage e 1 de knockback. E ele me deixa lenta, um pouco. Ah, você joga os caras longe e bate muito, só que você anda mais devagar. Sim. Então a gente vai explorando lá de cá e a gente só tem mais um portão pra ver. Eu tenho a chave. A chave? Ah, meu Deus, tô um truto aqui. Deixa eu testar a defesa. Me bate? Ele não me bate. Eu dei um soco nele com o machado. Ah, meu Deus, quando eu tô segurando o escudo ele não me bate, olha. Ah, ele bate sim. Ih, quanto de anana que ele deu? Ele dá só uma barrinha. Uma barrinha ou meio? Ah, uma barrinha porque tá com o teu stripack, então é meio. Uhum. Uhum. Então, galera. Ele recuso o dano em 50%, aqui tá escrito. Não faz muito sentido, porque tá escrito que enquanto eu estiver segurando, reduzem em 60 e quando eu estiver com o botão direito, reduzem em mais 50. Isso seria 110%, ou seja, eu defenderia todo o dano, mas eu não faço isso. Não, mas às vezes ele não te bate, então acho que isso significa que às vezes ele não te bate. É, acho que é isso mesmo. Então, galera, eu achei super interessante esse mapa. O mapa vai estar na descrição do primeiro episódio, então se você quiser baixar ele e jogar, passa no primeiro episódio. Clica lá, clica aqui na descrição. Não, 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 o capô celestial, não quer dizer. Clica lá. Clica lá. Clica lá, vou abrir o portão, abri o portão, abri o portão, abri o portão, abri o portão. Abriu! Meu Deus do céu! Caraca, tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Vem, você tem o dano. Ele pega um que eu vou pegando o resto aqui, ó. Meu Deus. Vou mobando, vou mobando, vou mobar, vamos. Patrux, tem o boss mais pra frente, então... É, morri. Meu Deus, já tá ensinando. Vai que eu tô defendendo, vai que os caras estão batendo forte, mim. Tô aqui atrás, eu tô aqui atrás, calma aí. Eu tô atrás, não tô mais, porque o Patrux morreu. Eles me mataram do mesmo jeito, porque eram muitos. Matei todos, mas morri. Mas matei. Olha lá do bom. Tem coisa lá, tem coisa lá, vamos pegar. A gente tem que ter cuidado pra não morrer, porque se a gente morrer, a gente pede experiência e pede gold. E Patrux, tem mais gold que eu. Eu sempre tenho mais gold que você. Eu sou rica. Mas eu mato mais que você, amiga. Eu sou rica. Eu sou rica. Vamos. Vamos. Olha só. A dungeon louca aqui. Aqui já tem o próximo portão e aqui tem um baú. Você tem a chave dele? Não. Ah, meu Deus, mas a gente vai pegar a chave deles porque spawnou os guardiões do baú. Meu Deus, quanto bicho. Cuidado. Não, tem menos do que normalmente. Eu ainda quero uma força. Eu tenho um dano muito forte. Caramba. Ai, morri. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Consegui a chave do portão. Conseguiu? Portão ou do baú? E minha vida aumentou por algum motivo. Eu tô com mais vida do que eu deveria. Será que eu passei? Ah, é porque... Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque eu tô morrendo demais e você não morreu tanto. Ué? Eita porra. O que você fez? Ah, eu achei gold. Era só gold que tinha nesse baú. Ah, era só gold, beleza. Tá com 640 de gold, caramba. Eu vou pegar os gold agora, dá licença. Pera, pera, toma cuidado, toma cuidado. Tem um negócio aqui. Chama a loja. Sumiu a loja. Olha, item guide, eu recebi aqui, olha só. Tem consumables. Ah, eu também recebi um, deixa eu ver. Ok. Deixa eu ver. Consumíveis, tá, tudo bem. Armas. Tá mostrando o quanto de dano que dá os itens pra gente comprar. Você sabe o que comprar. Você vai comprar o quê? Eita, cliquei no amor. O que você fez? Cliquei na placa. Aí, pronto. Voltei pra cá. E você, cadê? Tô aqui, tô aqui. Tô vendo o que eu vou comprar. Eu tô te vendo ainda não, Patroco. Escreve você. Tô aqui na sua frente, filha. Aqui, ó. Tô me vendo? Não, você tá invisível. Aí, voltou. Ok. O que que é isso aqui, antes de tudo? Você bugou as placas. Agora eu não consigo ver. Ok. Aqui tá dizendo que aqui é tipo uma lixeira, tá? Se você quiser jogar algum item fora, você taca aqui, ó. Vai sumir. Aí, você recebe gold. Você pode vender os itens que você pegou. Ah, vou vender os ossos, que eu achei que era inútil. É que legal. Como que faz? É só pôr aqui? É. Viu? Você já tá com gold pra caramba. Dá licença. Pera aí. Tô pondo as coisas pra reciclar aqui. Eu posso fechar? Será? Ou tem que ficar olhando? Acho que... Acho que você pode fechar, sim. Meu Deus. Você roubou meus ossos? Tá dando bastante gold. Eu de 360 fui pra 390. Então dá pra gente reciclar e conseguir ouro. Que legal. Eu vou comprar o item que eu mais quero. O quê? Ah, o que eu falei que era o meu objetivo nessa série? A foice. Exato. Mas primeiro eu vou reciclar minha faca. Quanto de dano que ela dá? Três. Acho que eu vou pegar a... Eu tô entre a Spear e a Long Sword. O que você acha? Ah, não sei. Uh, tem essa pena mágica que eu vou testar. Então eu vou comprar ela aqui. Vou pegar aqui a Long do Sword, que é a Long aqui. Ela dá mais três de dano. Eu preciso comprar... Deixa eu ver. Meu machado continua sendo melhor. Poção de HP é da hora. Deixa eu comprar umas duas. Ui! Meu Deus do céu. Você não sabe pra que serve essa mágica e pena. Essa pena mágica. Olha só. Olha só. Mas é só ficar segurando? É, só fica com ela na mão. Será que compensa comprar um arco? Acho que não. Acho que a gente não vai usar tanto arco. Porque é mais RPG. Eu sou mais tipo... Pou, pou, pei, pei. Entendeu? Entendi. Vou comprar aqui uma calça. Vou comprar um peitoral. Acho que tá bom. É, eu também acho que tá bom. Agora eu sou macabro, maluco. Agora você não é de Deus, patrocos. Deixa eu comprar o kit todo que você também comprou, né? Vamos comprar os tênis aqui do louco. Nossa, olha o gold. Olha o gold, se liga. O quê? Eu tô com muito pouco gold. Acabou meu gold. Ah, eu ainda tenho 200. Putz, que tristeza. Até agora eu não sei pra que serve essa mágica e key. Por sinal, a gente não descobriu ainda. Guarda. Só guarda. Ok. Vou abrir o portão. Vem, cola. Cola nos memes. Agora eu corro. Sabe quando a festa acontece? A festa é sua hoje. A festa é nossa. A festa é todo dia. Ah, Lesk, agora eu sou foiceiro. Eu acho que a foice deveria dar o Eater. Seria mais divertido. Você não acha, não? É bom que a gente já volta ali e vende as coisas. Level up. Dá um level up pra mim. Pra você também? Aonde que dá level up? Ah, é. Aumentou a minha vida. Você e o pôr de nível. Por isso que sua vida tinha aumentado. Nossa, agora quando eu upei de novo, apareceu três escudos pra mim em cima do meu HP. Que da hora. Pô, vamos vender essas coisas que a gente pegou agora. Eu não peguei quase nada. Eu peguei vários ossos. Deixa eu... Eu peguei carne de zumbi. Eu acho que eu vou colocar essas caras de zumbi. É, joga fora. Pra vender aqui. Beleza. Pelo menos eu consigo um pouco de gold. Acabou? Não sei. Pera. Tem mais coisa. Possos? Aí. Bora. Calma aí que ainda faltam mais itens aqui pra reciclar. Foi? Acabou já. Vai, vamos. Ah, aqui... Eita porra. O que aconteceu aqui que bugou tudo? Meu Deus, voltou. Aí. Voltamos. Foi quando eu apertei no IP. Deixa eu ver se acontece de novo. Ah, não. Agora abre de novo. Beleza. Ah, tem as lojas. Ah, tem vários shoppings. Tipo, esse aqui... É, esse aqui é o primeiro nível. Eu tinha lido no fórum. Esse é o primeiro nível das lojas, que é de couro. O segundo nível, se eu não me engano, é de shen ou é ouro. Tudo bem, vamos continuar então. Bora lá. Ou seja, tem mais outros tipos de armas e armaduras. E várias outras coisas, que é super interessante. É pra ir sim, se eu não me engano. Mas olha, Patrux. Oi. Antes da gente avançar, que a gente já sabe que a gente chegou aqui no primeiro nível. Né? Um nível maravilhoso. Patrux. Sim. Perfeito. Você achou ele perfeito também? Sim. O que você quer que eu fale, Patrux? Você quer que eu fale? Você fala. Eu devia saber o que é pra você falar agora. Você devia saber. O que eu vou falar? Eu não sei, desculpa. O que eu vou falar, Patrux? Eu não sei. Galera, o vídeo de hoje. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Louco, quando a gente chega na loja, que a gente vai pro segundo nível. Leviosa. Ai, meu Deus. Não. Fala, Leviosa. Mas não tem uma foice. E eu sou rápida. Esse é o bom. Olha só como eu sou rápida. Eu sou flash. Eu ainda tenho uma foice. Olha como eu sou macabro. Olha o meu machado. Leviosa. Então, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. O vídeo da Dungeon maravilhosa, que eu espero que vocês estejam gostando. Se não estiver gostando, problema seu, porque a gente está. Brincadeira. Que cuzão, Patrux. Pede desculpa. Desculpa. Isso. Então, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês estejam gostados. Se vocês estiverem gostados, deixa seu like aqui embaixo pra essa série continuar. Porque é uma série maravilhosa, que eu estou gostando bastante de se aventurar nas Dungeons perdidas de Raskabarskas. Raskabarskasbarg. É o nome da Dungeon. Então, é isso, Patrux. Você quer falar alguma coisa, Patrux? Ah, cara, eu queria picles. Eu também queria picles, mas... Não queria picles. Picles é zoado. Nem todo mundo pode ter tudo que quer, né? Eu queria um yakisoba. Eu queria comida, mas não tenho. É isso aí, gente. Tchau. Tchau.